Música Música Você que está passando pelo campus, viu alguma movimentação? Que tal desviar um pouco a rota? Siga os sinais, eles vão te levar à Biblioteca Central. Música O Circuito das Artes apresenta 15 projetos selecionados pelo Programa Aluno Artista da Unicamp. O evento, dias 27 e 28, fecha o semestre. O Programa Aluno Artista é uma iniciativa brilhante da Unicamp no sentido de oferecer aos alunos de graduação a oportunidade de desenvolver as suas habilidades artísticas. E ao mesmo tempo, oferecendo para a Universidade o enriquecimento cultural. A gente pode, então, mostrar dentro da comunidade a capacidade produtiva e a criatividade dos nossos alunos para o estímulo, a própria comunidade, para que busque mais disso. O objetivo do projeto é estimular os alunos de todos os cursos a fazer parte das iniciativas culturais da Universidade. Eu acho que é muito importante esse espaço que a gente está tendo aqui, né? Para a gente mostrar a nossa produção artística para os alunos de outros institutos e eles poderem ver, prestigiarem o nosso trabalho, né? Fotos, dança, música e até mesmo cartas de amor. A amostra dos projetos da sétima edição do programa Luna Artista segue até o dia 28 de junho, às 17h, na Biblioteca Central. Aplausos Obrigada.